Olha só, gente, temos mais uma novidade aqui no quintal. Eu tinha essas duas, acho que é iuca que chama essa planta, eu tinha elas lá em cima há anos já, delas nasce numa escada, uma escada de cimento. Aí eu pedi pro meu esposo, nós conseguimos tirar ela, olha que coisa mais linda que tá ficando, começou a enfeitar mais ainda, fica mais bonita. Aí aos poucos eu vou plantando mais coisa aqui, aí vou mostrar pra vocês. Vou mostrando, olha como está linda, pendurei essa jiboia aqui, olha só, a chanana, as florzinhas da chanana, que coisa mais linda também pra enfeitar aqui, a flor de mel, flor de mel tá a coisa mais linda e cheirosa aqui, viu? As abelhas, nossa, as abelhas, as borboletas, amo isso aqui, mas são as abelhas mesmo, olha que maravilha. E tá ficando bonito aqui, devagar, aos poucos, vai modificando, né? Aos poucos a gente vai, olha só que coisa mais linda ali em cima, plantação de buchas. Olha que linda, meu pé de carambola, minha orelha de elefante. Devagarzinho a gente vai, vai modificando aqui, vai mudando, né? Plantei aqui perto do pé de coco, embaixo dessa e do lado dessa aqui, né? Olha só que coisa linda, sol aqui tá uma maravilha hoje. Olha só que coisa linda, sol aqui tá uma maravilha hoje. Olha só que coisa linda, sol aqui tá uma maravilha hoje. Olha só que coisa linda, sol aqui tá uma maravilha hoje. Vamos lá. E aqui está assim, aqui eu vou comprar mais tijolinhos, vou fazer essa base aqui, vou fazer de tijolo, esses tijolinhos aqui, vou arrumar ele direitinho, vou vir com eles até essa coluna aqui, aí coloquei umas pedras aqui para cercar aqui onde está plantado meus pezinhos de flamboyante, e hortência, que aqui vai ser uma cerca viva só de hortência, aí eu vou pegar essas pedras aqui, eu vou pintar elas também, vou pintá-las todas de branca, pedras daqui do quintal mesmo que eu achei, aí eu vou cercar aqui, e vai ficar bonito, eu acho que vai ficar bonito, né? O que vocês estão achando aí, deixa um comentário para mim, que ajuda bastante, sabe? E incentiva a gente a fazer mais, né? Deixar mais bonitinho, né? E logo, logo, a gente vem com a grama, né? A grama vai ser daqui, né? Desses tijolinhos aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, a grama vai ser tudo para lá, só de grama. Vai ser grama, né? Chegar a grama até aqui no fim, para evitar de muito mato, e para cá também, onde está aqueles papelão ali, vai ser grama, né? Perto do laguinho, vou deixar tudo bem bonitinho aqui. Gente, não repare esse barulho, não, esse barulho é uma escola que tem aqui, eu moro perto de uma escola. Olha que maravilha que está ficando. E assim eu vou fazendo. Aí eu vou mostrando para vocês o andamento, tudo certinho, vai ter vários vídeos eu mostrando, cada coisa que eu mudar aqui eu vou mostrando para vocês. E peço a vocês, se estiverem gostando, deixem um like, se inscrevam, comentem, ativem os sininhos das notificações. Muito obrigada, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.